Música Na cerimônia ouviremos as palavras do secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak. Bem, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, ministro da Agricultura, Blairo Maggi, cumprimento também deputado Nilson Leitão, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária. Quero cumprimentar os senhores e senhoras parlamentares, cumprimentar a equipe do Ministério da Agricultura que está aqui no evento. Quero cumprimentar os companheiros das associações de gada carne que estão conosco, a BIEC, Camardelli, Abra Frigo. Quero cumprimentar também o TURRA, BPA. Quero cumprimentar todas as senhoras e os senhores. Esse é um momento histórico não só para o Ministério da Agricultura, mas para o Brasil. Nós estamos hoje atualizando o regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Um decreto que hoje completa 65 anos. Um decreto que foi positivo, que nos trouxe até este momento, senhor presidente, reconhecido em mais de 150 países com a qualidade. Porém, os avanços tecnológicos, o Brasil de hoje é completamente diferente do Brasil de 65 anos atrás. Portanto, nada mais justo e oportuno que fazer a sua atualização. Esse decreto 30.691 de 29 do 3 de 52, assinado ainda pelo presidente Getúlio Vargas, é um documento robusto. É um documento que, apesar de antigo, traz uma série de conceitos que nós estamos mantendo no atual regulamento. Porém, como já disse, algumas mudanças são importantes e cabe aqui ressaltar a relevância para o setor. Nós vamos atender, e esse regulamento vem para isso, demandas de todo o setor ligado a produtos de origem animal. Então, como nós podemos verificar, por exemplo, nós somos grandes produtores e exportadores, carne bovina, frango, suína, mas temos quase 2 mil estabelecimentos ligados ao leite, ao laticínio. Temos ainda o pescado, temos mel, temos uma série de outras demandas que nós estamos resolvendo. Inclusive, hoje, com esse novo regulamento, nós estamos olhando para a pequena indústria, a pequena agroindústria, que não tinha como sobreviver, as regras eram muito para os pequenos, e nós simplificamos e estamos melhorando. Então, a justificativa para essa revisão é justamente adequar os procedimentos de inspeção e fiscalização as evoluções tecnológicas e também as mudanças sanitárias que envolveu não só o Brasil como o mundo. E também atendendo as demandas dos consumidores. Hoje, duas inovações importantes estão contidas nesse novo regulamento, que é a questão do meio ambiente, da sustentabilidade e a questão do bem-estar animal. Porque o consumidor, ao estar consumindo esses produtos de origem animal, eles também estão preocupados se as questões ambientais estão sendo respeitadas e se existe bem-estar animal. Portanto, esse regulamento traz essa inovação. Nós podemos ver aqui algumas fotos de épocas. É o mesmo frigorífico no passado e no presente. Só pela imagem já se pode perceber que as mudanças são muito grandes. Esse outro frigorífico de barretos é a mesma coisa, como era feito o abate e hoje como é feito. Inclusive, nesse regulamento, previa o transporte das carcaças nos vagões de trem. Então, esse decreto, também cabe frisar, que não foi, senhor presidente, uma atualização açodada ocorrida. Isso começou há alguns anos atrás. Para ser exato, a revisão desse regulamento começou no ano de 2007. É um regulamento muito extenso e, por isso mesmo, exigiu um trabalho meticuloso dos técnicos. Foram mais de 150 servidores envolvidos na atualização desse decreto. Nós ouvimos 33 colaboradores cientistas, como da Embrapa, por exemplo, como das universidades federais. Todos deram a sua contribuição. E abrimos ainda uma consulta pública. Essa consulta pública recebeu mais de 3.600 sugestões de mudança do regulamento. E todas elas foram analisadas. Como nós podemos verificar, hoje, o novo decreto, nós estamos deixando ele mais enxuto. Porém, sem perder a segurança sanitária e fitossanitária, que é a grande preocupação que, hoje, o Ministério da Agricultura tem. E eu podia falar, rapidamente, aqui, dos princípios básicos do novo rispo A, que é preservar a segurança e iniquidade alimentar. No passado, por exemplo, do atual decreto, que hoje deixa de vigorar, a preocupação eram as zoonoses. Não existia sequer menção à vaca louca, por exemplo, que é, hoje, uma preocupação mundial. Esse novo decreto traz isso. O novo decreto, hoje, se preocupa com agentes patógenos. Nós temos aí, por exemplo, a Salmonella, que foi muito comentado esses dias. Hoje, esse decreto traz isso regulamentado. Nós estamos trazendo, também, alguns itens que combatem a fraude econômica, como o que nós vimos, também, recentemente, em relação à utilização de produtos acima do limite necessário. Hoje, nós estabelecemos isso de modo muito claro. E quero aqui, senhor presidente e ministro Blairo Maggi, dizer que, talvez, a maior resposta que nós estamos dando, que o momento é muito oportuno, a essa operação que nós vimos, ligado ao setor da carne, seja a entrega desse novo risco A. Ele não foi motivado pela operação em si, mas é uma resposta oportuna, porque nós estamos criando regras coercitivas para os infratores, mas regras claras de procedimento, para que, também, o empresário saiba exatamente o que ele tem que fazer, de que modo ele pode fazer e até onde ele pode chegar. E, também, acaso ele não cumpra as exigências, e sendo um fraudador habitual, com três penalidades gravíssimas, porque, agora, nós colocamos, também, uma inovação, trouxemos penalidades leves, graves, gravíssimas, com três penalidades gravíssimas durante um ano, ele tem o seu CIF caçado. Ou seja, ele não vai poder mais comercializar. Essa é uma inovação que não tinha no regulamento e que nós também colocamos. Estamos, aqui, incorporando novas tecnologias. Quando se fala isso, cabe, por exemplo, observar o que nós vimos recentemente em Santa Catarina, uma operação para detectar fraude no pescado. Então, nós estamos utilizando, por exemplo, testes de DNA que não eram permitidos até então, e se geravam uma insegurança jurídica muito grande. Com esse regulamento, nós fechamos essa porta, também, dando mais transparência. E, detalhe, no momento em que nós estabelecemos os procedimentos de forma muito objetiva e correta, nós tiramos o poder discricionário do fiscal que está na ponta. Então, a empresa sabe como ela tem que agir e o fiscal vai ter que agir de acordo com aquilo que está estabelecido. Nós padronizamos os procedimentos de fiscalização, simplificamos os procedimentos. Como já disse, hoje esse regulamento vai atender uma demanda das pequenas agroindústrias, que até então não eram observadas. e nós estamos finalizando, harmonizando as regras brasileiras ao que é visto internacionalmente. Então, a partir de hoje, senhor presidente, ministro Blairo Maggi, deputado Nilson Leitão, a sociedade recebe um presente, a sociedade recebe um decreto moderno, um decreto atual. Nós tiramos tudo aquilo que já não se aplica e que, numa situação mais simplista, poderia servir para se criar dificuldade, para negociar facilidade. Isso acabou. E, nesse momento, é um momento festivo, porque nós estamos, de fato, avançando e muito no que diz respeito à defesa sanitária do país. Muito obrigado. Só um minutinho. Senhor presidente, só quebrar aqui o protocolo. Volta só um minutinho, porque tem como voltar? Só fazer um balanço rápido aqui, presidente, que eu acabei mandando incluir por último esse slide. Nós fazemos um balanço rápido aqui do Agro Mais. O Agro Mais, que é esse plano de modernização do Ministério da Agricultura, já entregou mais de 517 soluções a problemas apresentados pelo setor produtivo brasileiro. Isso desde problemas simples no que diz respeito à regulamentação, à burocracia, que é a parte da legislação, mas também outros de modo estrutural que nós estamos avançando. e sem o apoio, presidente, de vossa excelência, isso não seria possível. Muito obrigado. Faraúso da palavra, nesse instante, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todas as senhoras, senhores. Cumprimento o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, ministro de Estado e Relações Exteriores, Aloysio Nunes, também o ministro da Indústria e Comércio, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, senadores Valdemir Moca, que está conosco, Pedro Chávez, senadora Ana Amélia, senadora Círculo Gás, demais colegas. Também cumprimento o deputado Nilson Leitão, em seu nome, como em todos os deputados aqui presentes, ele que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Também quero cumprimentar o secretário Novak, que falou aqui, os secretários da Agricultura dos 27 estados que estão aqui presentes, em nome do Hernando Ipolo, que é o presidente do Conselho, do Consagre, que é a entidade que os agrega. Também o senhor João Martins, que é o nosso presidente da Confederação Nacional da Agricultura, o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, o vice-presidente do Banco do Brasil, Tarcísio Ubner. Também cumprimentar todos os produtores, industriais, todos aqueles que estão aqui presentes, em nome do Camardelli, que está aqui, estou vendo ele aqui, luta difícil essa semana. Minhas amigas, meus amigos. Presidente, eu não vou me alongar muito, até porque esta semana eu tive a oportunidade de falar muitas vezes, pela TV, pelo rádio, pelos jornais, comunicação, de dizer um pouco da nossa preocupação, aliás, não foi um pouco, foi muita preocupação, que passamos esta semana, quando nos demos, tivemos frente a uma situação de uma operação, que ocorreu na semana passada, que é de conhecimento de todos, aonde o Brasil ficou muito ameaçado. Ficamos numa posição muito difícil, muito complicada, tivemos que agir muito rapidamente, e eu quero aqui agradecer ao presidente Michel Temer, a equipe do Itamaraty, a equipe do Ministério da Indústria e Comércio, o meu ministério, o meu time do Ministério da Agricultura, numa ação coordenada, e que muitas pessoas têm dito, que poucas vezes na República tiveram a oportunidade de ver, mas sobre a liderança, sobre a autorização do presidente Michel Temer, fizemos um enfrentamento, que devíamos fazer, de forma rápida, imediata, para evitar problemas, que viriam pela frente. Disse ao presidente no domingo, quando ele nos convocou para uma reunião, que a situação era de emergência, e que se nós não tomássemos as devidas providências, já, imediatamente, o fechamento de mercados internacionais era uma consequência muito danosa para o Brasil, extremamente danosa, porque tem aqui dezenas de pessoas que participaram, trabalharam, ajudaram nesses anos todos, como o Turra, nosso ex-ministro, o Camardelli, uma vez citando ele, para citar duas entidades importantes, participaram efetivamente, junto com os industriais, junto com os produtores, as associações, de abrir esses mercados. E deixar fechar os mercados significava ter que retomar tudo isso, voltar um trabalho imenso para reabrir esses mercados. Muitos nos perguntaram, e o presidente também ficou um pouco preocupado, de que nós estávamos dando mais atenção ao mercado externo que ao mercado interno. E eu expliquei ao presidente da República, e disse isso várias vezes também, pelos jornais, com os quais eu participei de entrevistas. A nossa preocupação era de não deixar fechar. Mas a preocupação no mercado interno, ela é igualmente importante. Em nenhum momento nós deixamos de nos preocupar com o mercado interno. Só que aqui internamente, com as regras que nós temos, com a força do comando, nós podemos interferir e, a qualquer momento, mudar a regra. No jargão popular, mandar prender, mandar soltar, criar nova regra, nova possibilidade. No exterior nós não temos isso. Portanto, a atuação que nós tivemos nesse momento foi a atuação de salvar os mercados internos. Acho, presidente, que conseguimos essa semana, vários países importantes voltaram a reabrir os mercados para o Brasil, mas eu queria dizer aos senhores, àqueles que estão aqui conosco. Nós reabrimos a possibilidade política. Agora, reabrir, reconquistar o mercado, é outra luta que nós vamos ter. Daqui para frente, vamos ter que fazer viagens frequentes, não só ao governo, mas às associações, às entidades, aos produtores, de voltar ao mercado, de dizer o quanto nós somos bons, o quanto nós somos eficazes nesse processo. E há que se dizer que em nenhum momento dessas investigações foram investigadas as questões de sanidade. Os nossos processos são processos bons, processos robustos, processos firmes, e que deu ao governo, através do Ministério da Agricultura, toda a capacidade de reação de não ficar com medo, porque nós sabemos o que temos nas mãos. Todo o nosso mercado externo, todo o mercado interno nosso, ele é reconhecido e ele é fiscalizado. Aqui dentro, pelos nossos consumidores, pelas entidades que defendem os consumidores. E no exterior, os próprios compradores são aqueles que nos dão a chancela, porque nenhuma carga, nenhum container que sai do Brasil é recebido lá fora sem que haja uma fiscalização que seja olhada, a procedência que seja olhada, as condições técnicas desses produtos. Portanto, nós tivemos a oportunidade, nessa semana, então, de trabalhar muito essa questão e dizer que acho que vencemos uma boa parte da batalha, porém, a outra deverá vir daqui para frente, que é a reconquista desses mercados. E quero, presidente, ao finalizar, agradecer a Vossa Excelência pela forma como atuou nesse episódio, de nos chamar imediatamente. Claro que nós faríamos isso, mas o senhor liderou esse processo, deu carta branca, deixou com que nós tomássemos as decisões que deveríamos tomar sem o receio, sem o medo de dizer ou de fazer alguma coisa e depois ter que voltar atrás porque não estava condizente com aquilo que o presidente da República pensa. Portanto, essa foi uma vitória do Brasil. E essa vitória que nós tivemos demonstra muito claramente que, na pior das dificuldades que nós tenhamos na vida, se formos organizados, se formos trabalhadores, se formos incisivos, se formos permanentes, se somos coerentes e somos transparentes, não há o que a gente não possa vencer. Um abraço a todos, parabéns a cada um daqueles que se envolveram para resgatar o negócio do Brasil. Obrigado. Obrigado. Nesse momento, o presidente da República assina decreto que dispõe sobre o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Obrigado. 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 O presidente assina também medida provisória que aumenta o valor máximo da multa para infrações cometidas à legislação referente aos produtos de origem animal. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero começar dizendo que o nosso Blairo Maggi teve a extrema delicadeza de não anunciar algo importante, deixando que eu o fizesse. E depois de tudo aquilo que ele escreveu, do trabalho intenso que o governo fez para enfrentar um problema criado de uma maneira quase artificial, porque nós sabemos que a nossa carne não é fraca, a carne é forte aqui no Brasil, tem uma presença extraordinária, tanto no mercado interno como no mercado externo. Mas ele deixou que eu anunciasse, depois que a China tomou a providência de não embargar o Egito, Chile e outros tantos países, fruto naturalmente do grande empenho do ministro Blairo Maggi, O fato é que ainda hoje, agora há pouco, o escritório veterinário do Irã também comunicou hoje à Embaixada do Brasil naquele país a reabertura do mercado brasileiro da carne bovina. E são fatos importantes, convenhamos, são 380 milhões de dólares, é um mercado importantíssimo para o Brasil. Então, pouco a pouco, e eu acho, Blairo, que logo, logo você trará novos anúncios, regularizando de uma vez essa questão da carne, da proteína animal, na verdade, do nosso país. Eu quero, portanto, saudar o ministro Blairo, saudar o ministro Omar Serralho, o Aloysio Nunes, o Marcos Pereira, o Antônio Imbaçaí, os chefes de missão diplomática que aqui se acham, os senadores Acerdo Gurgax, Ana Amélia, Cidinho Santos, Ivo Cassol, Pedro Chaves, Baldi Raup, Valdemir Moca, os deputados federais Nilson Leitão, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, o Afonso Hamm, o Alceu Moreira, o André Bitton, o Jerônimo Gergen, o Lázaro Botelho, o Mauro Mariani, o Mauro Pereira, o Nelson Padovani, o Renato Andrade, o Valdir Colato, o... acho que não faltou ninguém, essa coisa de, às vezes, apresentar, de repente, falta alguém e fica desagradável, não é? Mas eu acho que nós mencionamos todos. O Elmar Novak, secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor João Martins, presidente da CNA, saudar... vocês sabem que aqui estão os 27 secretários da Agricultura, não é? Eu vou tomar a liberdade de cumprimentar o Arnaldo Jardim e saudar a todos em nome do Arnaldo Jardim. Quero cumprimentar todos os representantes de entidades do setor agropecuário e dizer que eu tenho uma satisfação enorme de participar desta solenidade. Aliás, eu devo registrar que eu tenho participado intensamente das solenidades, cerimônias, encontros daqueles setores envolvidos com a agricultura brasileira. E não é apenas pela minha vontade, que eu faço com muito prazer, mas porque a agricultura brasileira, o setor agropecuário, é tão expressivo, tão significativo, que a todo momento tem uma solenidade. E quando o nosso embaixador Pompeu disse, olha, eu vou fazer lá no Salão Leste, não é? Cabe 100, 150 pessoas. O Blair diz, não faz, não. Porque os nossos movimentos são momentos com muita gente. Então, nós vamos transferir para cá, não é? O que significa, naturalmente, a força do setor agropecuário, da agricultura em geral. E há tempos atrás, eu me recorto, que nós fizemos uma solenidade para desburocratizar o Ministério da Agricultura. O Lairo criou uma comissão que fez uma intensa desburocratização, que tem sido, aliás, a regra do nosso governo. O Marcos Pereira está fazendo lá no seu Ministério. E ainda ontem, um fenômeno curioso dessa desburocratização, vocês sabem que nessa questão da transferência das emissoras de rádio comerciais e comunitárias, por incrível que pareça, havia mais de 7 mil pedidos estacionados lá no Ministério das Comunicações, sem solução. Às vezes, questões que datavam de 8, 10 anos. E quantas e quantas vezes, eu, como deputado, era acionado por proprietários de rádios comunitárias, rádios comerciais, ia ao Ministério das Comunicações, e lá verificava, para minha surpresa, que o processo tinha 5, 6 anos. Pois ontem, nós assinamos um decreto que desburocratiza, ou seja, aqueles 7 mil processos correrão por conta própria, e eu farei apenas encaminhá-los ao Congresso Nacional no momento oportuno. Mas todos eles já consolidados. Portanto, a desburocratização vem sendo feita com muita intensidade. E o decreto que hoje nós assinamos é parte de um esforço que significa uma fiscalização também rigorosa, foi o que eu entendi, não é? E também uma desburocratização deste setor. Embora nós tenhamos, foram anunciadas aqui, penas mais duras para infrações no processamento dos produtos de origem animal, também teremos mais transparência e objetividade nessa fiscalização. Portanto, os consumidores de alimentos, além daquela inspeção que já se faz rotineiramente, e que dá absoluta tranquilidade para o consumidor brasileiro e para o estrangeiro, com isto aumenta ainda mais esta garantia. Por isso que eu quero, mais uma vez, cumprimentar o Blairo Maggi pelo belíssimo trabalho que vem realizando. E é tão bom o trabalho, e tão reconhecido pelo governo, que eu quero aqui anunciar algo, viu, João Martins, presidente João Martins, que eu gostaria de ter anunciado, ontem à noite, o Cafarelli Mirigou, presidente do Banco do Brasil, dizendo que nós estamos liberando, lançando linhas de crédito, renovando aqueles créditos já existentes, mas renovando o valor de um bilhão de reais destinados à pecuária. Este é um fato importantíssimo, que merece aplauso. Portanto, trata-se de, mais uma vez, prestigiar a nossa agroindústria. E a agroindústria brasileira, não preciso dizer o óbvio, é um sinônimo absoluto de excelência, de inovação e de competitividade. Aliás, é interessante, viu, Blairo, que este episódio foi um episódio provocativo, fez com que todos nós nos usíssemos, que nós sentíssemos na pele, na carne, nos nossos sentimentos, a importância do agronegócio brasileiro, da exportação de proteína animal, todos nos unimos nisso, e nós estamos vencendo essa batalha. E, ao vencer essa batalha, nós nos entusiasmamos mais ainda para dizer a agricultura, o agronegócio, a agropecuária, enfim, é uma coisa fundamental para o país, e, por isso, nós devemos cada vez mais voltar os olhos para esse setor, que é um dos suportes da economia nacional. Vocês sabem que a economia nacional vai caminhando, estamos com os primeiros sinais positivos, que positivos, mais adiante, se verificarão com muito maior intensidade, mas, mesmo quando nós estávamos com problemas no passado, problemas na economia brasileira, etc., o agronegócio nunca faltou. Sempre diziam, é o agronegócio, é a agricultura que sustenta a economia brasileira. Hoje, haverá uma conjugação, porque a indústria, o setor de serviços, vão crescer e crescer juntamente com o setor do agronegócio. Meus cumprimentos a todos e vamos colocar o Brasil no rumo. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília, cerimônia de assinatura de decreto presidencial que revisa o regulamento da inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a revisão tem como objetivo adequar os procedimentos de inspeção e fiscalização às inovações tecnológicas e garantir a segurança alimentar da população. O presidente Michel Temer destacou a recuperação dos mercados importadores de carne brasileira após os desdobramentos da operação da Polícia Federal que investiga o setor. Temer também comentou a importância do decreto assinado hoje para dar mais transparência e agilidade na fiscalização dos produtos de origem animal. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre esse assunto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho